Oxi Que caralho, viu? Ah, mano, nem ferrando Que zerou o contador, mano Vou ter que ver isso amanhã Droga Não dá pra ficar desse jeito, mano Que é muito feio, velho Fica picotando a live, mano Agora o chat É Beleza, né? Iê, doido Iê, doido Desce lá Já vou, já vou Aleat HR aleatório Seja bem-vindo Não sei se é assim seu nome Ixi A notificação não chegou Que você se inscreveu Você Você começou a seguir Seja bem-vindo Espero que você goste das lives Que estranho Era pra ter caído a notificação Mas mesmo assim Seja bem-vindo Ou bem-vinda É bem-vindo, né? Aleatório Já Opa, não, velho Por que que? Ah, agora apareceu Tudo bem Melhor agora com a sua presença, mano Puts Aí sim, mano Aqui, ó Tamo terminando a nossa casinha aqui Pelo amor de Deus Tem que terminar essa aqui logo, mano Que eu tô enjoado já dessa casa, mano Não aguento mais essa construção aqui Manda uma obra que não finaliza mais, mano Que louco Terminando isso aqui Eu vou poder Focar nas estradas, velho Que é muito bonito Isso, mano Ficou certo Ah, valeu, mano Aqui Me chamam de bodybuilder Por esse vasto caminho Me chamam de bodybuilder O melhor construtor do faroeste Aqui, ó Depois eu te apresento o mapa Logo mais Já já te apresento aqui No próximo episódio Eu irei te apresentar o mapa Só quero acabar com essa desgraça Dessa telhada Dessa casa, mano Não aguento mais, mano Eu lá madrugada, mano Ah, velho A live Piscou, velho Aí Agora tá com Três minutos de live Tô triste, mano Tô triste, mano Tô triste, mano Sacanagem BMM Bagulho dele Ai, carai Que susto Pensei que ia cair agora, velho Aqui Aqui a gente fecha aqui Na verdade nem precisava fechar Hum Não, mas aí Aonde isso aqui encontrar Vai ter um bloco Que os blocos não se juntam Que as escadas não se juntarem PUNTA Tudo certo Vamos subir aqui de volta Que saco Mal chatice com o sul de telhada, mano Pelo amor de Deus Ainda mais essa versão Que é tudo bugado, mano Aqui, ó Toma É aqui, ó Onde tem a Intersectação Será que dá pra ter a Intersectação Ou eu faço assim Interceptação Mas não sai, mano É que também tá difícil Porque eu tô economizando Item, né, mano Mas tudo bem Não começa nem uma musiquinha Do Mine, velho Que saco Tá mó silêncio Aqui, mano Toma Punga 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 Mete um aqui Um aqui Xablaus Que, olha, mano Finalmente terminar Essa binde Dessa casa, mano Tamo Mais de Cinco lives, mano Cinco lives já? Tamo na quinta? Tamo na terceira, mas Três já? Não, foi mais, mano Não, foi cinco O primeiro episódio Vai sair no canal, mano É louco Chato Pra caramba E aí, Enderman A gente Tenho, mano Não tem muito conteúdo recente Mas tenho Da exclamação Ponto de É, exclamação YouTube Que o bot vai fazer O trabalho dele Eu espero, né Não sei se o bot Tá de férias ainda Faz cinco Meses Que esse bot Tá de férias, mano Não é possível Sempre que Que eu preciso do trabalho dele O cara com preguiça Não faz, mano Pelo amor de Deus O cara afogado, mano Aí, ó Ó Toma Toma Vai sair, sair Me sair, sair, sair Tchau 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 Tchau